Olá pessoal, tudo bom? Beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão, muchachos. Hoje vamos falar sobre alguns joguinhos da Sony que não atenderam as expectativas no ano passado. O que é engraçado porque muitos jogos da Sony acabam vendendo bem, como por exemplo o próprio Days Gone, na época ele lançou, que foi um jogo que eu não achei tão incrível, eu não curti tanto assim, mas ele vendeu mais que o Death Stranding, que eu achava que venderia mais simplesmente pelo Kojima. Então os jogos acabam vendendo bastante, até porque a Sony coloca ali o seu jogo na tela principal da PSN, da loja, o que ela é meio que detentora do próprio marketing dos jogos, mas esses jogos não atenderam tanto a expectativa de vendas. E nós iremos falar sobre esses jogos aí da plataforma que não venderam muito bem, embora isso eu acredito que não tenha prejudicado em nada, porque ano passado tiveram jogos grandes da Sony, como o próprio The Last of Us 2, que vendeu aí alguns riozinhos, né, mas isso acontece, alguns jogos acabam sendo mais baixos, outros mais altos, e esses aqui não venderam tão bem quanto era esperado. Então antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, pega o banquinho, arrasta aqui do lado, e vamos falar desses jogos. Antes de eu comentar sobre os jogos, eu preciso formular o que é um flop, porque tem muita gente que confunde flop com o fato do jogo ser ruim, o que não é verdade, o flop é relacionado às vendas do jogo. Então se o jogo, ele pode ser um dos melhores jogos do mundo, se ele vendeu mal, ele pode ser considerado um flop, assim como o jogo pode ser horroroso e vender pra caramba, e não é um flop, sabe? Então, bem claro, vamos falar dos jogos. Começando com o Godfall, né, só que o Godfall, eu tô falando dele aqui, porque ele é um exclusivo de Playstation 5, mas ele é exclusivo nos consoles, porque ele também está disponível no PC, pelo menos até a gravação desse vídeo. E o jogo, no seu lançamento, ele tinha vendido apenas 5 mil unidades, o que é um valor muito baixo pra um jogo, e foi meio esquisito, porque ele era um dos poucos títulos disponíveis no PS5. Tá, tudo bem que nem todo mundo tem um PS5 ainda, o que pode ser parte dos motivos das vendas baixas, mas ainda assim, é esquisito. Só 5 mil? É porque o jogo realmente não brilhou os olhos da galera, porque foram vendidos muito mais PS5 aí do que 5 mil unidades, né, tanto que teve aí até falta nas lojas e etc. Mas o Godfall, ele por algum motivo, ele não caiu muito na graça do povo, né. A galera fala que ele é um jogo meio incompletinho, enjoativo, né, e mais um do gênero looting shooter aí no mercado, algo que eu estou sentindo que já está ficando bem saturado. Os jogos aí que já são meio que, entre aspas, dono desse mercado, como o Destiny e o Warframe, eles já acabam dominando e os jogos looters acabam bem, ficando bem abaixo da expectativa. Pra ter noção, o Godfall, ele lançou abaixo dos Vingadores, jogo que é considerado um flop gigantesco, talvez o maior flop do ano passado, que deu até prejuízo para Square Enix. Então, o Godfall realmente vendeu muito abaixo da expectativa aí, e foi fraco, sabe. Mas ele não é exclusivamente da Sony, né, ele só foi lançado oficialmente na plataforma aí, dois consoles apenas no PS5 até agora. Mas os dois próximos jogos, eles tiveram uma venda um pouco mais baixa. Começando com o Dreams. Saiu recentemente a notícia que o Dreams está com pouquíssimos jogadores, pouca gente interessada em jogar ou criar para o Dreams. Se você não conhece, né, o Dreams, ele teve um lançamento bem silencioso mesmo, mas ele recebeu aí notas altíssimas. Ele foi um jogo bem ali, aclamado criticamente. Isso porque ele tem uma proposta bem legal, que é basicamente ser um criador de jogos. Você faz seus sonhos ali. Então o Dreams, ele tem uma parada muito parecida com o Roblox. Não sei se você já jogou o Roblox, mas basicamente existe qualquer tipo de jogo feito em Roblox, mano. É bizarro. Você pensa aí, um Battle Royale tem no Roblox. Um CS tem no Roblox. Sei lá, jogo de Naruto tem no Roblox. Autocontata tem no Roblox. Tem tudo nessa bagaça, velho. É bizarro. E o Dreams era mais ou menos isso, só que um pouco mais refinado, né. Porque o Roblox, ele é muito mais acessível. Ele tem no celular, então ele tem um gráfico bem básico. Enquanto o Dreams, ele era mais bonito. Você podia criar jogos de jogos 2D simples a jogos 3D belíssimos, né. Mas isso daí não cativou tanto. Embora existam boas criações dentro de Dreams, existe um abarrotado de criações meio meme. O que acaba distanciando o jogador de realmente ter propostas e ver jogos melhores ali. E outra coisa é que o jogo, ele é pago. O que eu acredito que desmotiva mais ainda. Embora tenha uma versão de testes, que ainda está escrito ali teste, então às vezes a galera nem baixa, porque acha que é muito limitado, que permite você jogar uma rotação de fases ali. Nada tudo 100% liberado, mas permite você jogar. O que seria muito bom ver Dreams numa versão totalmente gratuita, pra você jogar tudo de graça. Enquanto se você quisesse realmente criar as fases, aí você teria que pagar pelo criador do jogo. Eu acho que seria muito mais atrativo, mas não acontece isso na prática. Outro grande problema do Dreams, é a criação de projetos maiores. Desde que você não pode dar dinheiro, a não ser por fora da plataforma, pros desenvolvedores. E é óbvio que isso é necessário, se o cara quiser desenvolver algo mais elaborado, porque ele pode contratar uma equipe, pode tomar muito mais tempo do dia dele. Então não tem como. Coisa que no Roblox, por exemplo, tem como monetizar o seu jogo. É óbvio que a empresa do Roblox, em si, eles ganham parte disso, mas você ainda pode fazer isso. Você pode monetizar ali o seu jogo, e você conseguir um dinheiro e troca do seu produto, o que acaba sendo mais atrativo. Criar-vos no Roblox do que no Dreams. Então eu acredito que isso afastou um pouco os players, embora a ideia do jogo seja incrível. É algo realmente bonito, maravilhoso, dá pra fazer muita coisa legal. Eu acho que eles precisavam mexer nisso, colocar o jogo totalmente de graça, exceto pras criações, e atrair jogadores realmente pra o jogo embarcar. Mas por enquanto, está faltando jogadores aí pra poder curtir os levels, pelo menos é o que foi dito agora. O que é bem triste, né? É, vamos ver o futuro do jogo. E por último nós temos aqui o mais famoso, que eu nem imaginava que teria vendido tão baixo, que foi o Spider-Man Miles Morales. Isso porque Spider-Man é Spider-Man, tá ligado? Eu acho que já vende um pouco pelo nome. E fora que o Spider-Man original já era um bom jogo, então a galera meio que já podia saber o que ia esperar do Miles Morales, algo que eu achava que realmente o jogo ia vender um pouquinho de rio de dinheiro. Mas não aconteceu muito isso. O jogo vendeu 600 mil unidades, o Miles Morales, em comparação ao Spider-Man no mesmo período lá em 2018, ele vendeu 2 milhões de unidades. Então foi muito mais que o dobro, aí praticamente o quádruplo de vendas em relação ao Spider-Man Miles Morales. Mas o Miles Morales vendeu mais que o Uncharted The Lost Legacy, que é considerado um primo, eu poderia dizer, porque os dois são meio que DLC stand-alone. O Miles Morales é como se fosse uma DLC, mas que você não precisa do jogo original para jogar, então ele é mais curto na história, ele é mais barato em compensação, então é um jogo mais curto e que roda na base do Spider-Man. E é flop, eu poderia considerar o Spider-Man um flop? Em relação ao seu título original, talvez seja um flop, mas eu não sei quais foram as expectativas da empresa com o jogo. Ele realmente parece ser um flop, mas a gente tem que pensar no seguinte, cara, o Spider-Man Miles Morales, ele roda totalmente na base do Spider-Man original. Então só o fato disso, embora tenha história nova, poderes adaptados para o Miles, só isso, o fato do jogo já rodar naquela base, isso já corta custo de desenvolvimento de uma forma absurda, sabe? Então, pode ser que eles esperariam mais vendas, pode ser, mas pode ser que esse valor já tenha até pagado custo de desenvolvimento do jogo. Mas isso não dá para saber. a princípio parece que é um flop, ele vendeu abaixo da média, bem abaixo da média do seu título original. Infelizmente, eu achei que ia vender mais, eu acredito que os desenvolvedores, por base no Spider-Man original, também achavam, viu? Mas, não sei como é que foi a questão disso no impacto da empresa, mas é um número de vendas um pouco abaixo do que era esperado. E bem, esses aqui são os jogos aí que, o último no caso, provavelmente pode ter flopado, e outros que realmente estão malzinhos aí, e que são títulos originais da Sony, né? Embora o Godfog seja um jogo meio mediano, esses dois últimos não são jogos ruins, eles apenas venderam mal mesmo. Mas é isso aí, meus queridos, eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, um grande abraço, um beijão do popô, é nóis, tchau, e fui! e fui! e foi! e foi! e foi! e foi! E foi! Obrigado.